A Nica interpretada por Kiri Saku-Smith Kiri Saku-Smith é uma atriz holandesa. Ela nasceu em 7 de abril de 2003 em Amsterdã, Países Baixos. Kiri Saku-Smith não deu insights sobre sua vida amorosa e provavelmente está solteira. Saku-Smith é um ator holandês. Ele nasceu em 21 de setembro de 2002 em Amsterdã, Países Baixos. Dan Craigon aparentemente está solteiro e não está namorando ninguém no momento. Evie é interpretada por Kate Bensdorp. Kate Bensdorp é uma atriz americana holandesa. Ela nasceu em 13 de outubro de 2007 nos Países Baixos. Daniel interpretado por Thomas Jansen. Thomas Jansen é um ator e músico holandês. Ele nasceu em 3 de fevereiro de 1995 em uma cidade próxima a Amsterdã, Países Baixos. Thomas Jansen atualmente está namorando Rebecca Wiesma. Tese interpretada por Mai Mai Renfrow. Mai Mai Renfrow é uma atriz e modelo americana. Ela nasceu em 20 de abril de 1997 em Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos. Mai Mai Renfrow atualmente está namorando Marcos de Adbert. Oliver interpretado por Elie Altena. Elie Altena é um ator e dublador holandês. Elie nasceu em 19 de fevereiro de 2002 em Amsterdã, Países Baixos. De acordo com nossos registros, Elie Altena provavelmente está solteiro. Jasmine interpretada por Sarah Nauta. Sarah Nauta é uma atriz, cantora e dançarina holandesa. Ela nasceu em 18 de junho de 1998 em Amsterdã, Países Baixos. Sarah Nauta não parece estar publicamente namorando ninguém. Max interpretado por Stoney Bleeden. Torsten Sindri Baldinson Bleeden é um ator, rapper, cantor, baterista e produtor islandês. Ele nasceu em 9 de março de 1996 em Rijavik, Islândia. Stoney Bleeden atualmente está namorando a mulher na foto. Simone interpretada por Yota Ong Loising. Yota Ong Loising é uma atriz holandesa. Ela nasceu em 19 de agosto de 1987 em Roterdã, Países Baixos. Yota Ong Loising não deu insights sobre sua vida amorosa e provavelmente está solteira. Eric interpretado por Wilson Mumio. Mumio MBA Radjou Pujalt é um ator britânico. Ele nasceu em 15 de maio de 2002 em Londres, Reino Unido. Neste momento, parece que Wilson Mumio provavelmente está solteiro. Alois Emily. E aí